Olá, amores, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal do YouTube, o último vídeo do ano de 2019. Então hoje, né filha, queria te dizer o quê? Te dizer obrigado por ter passado esse ano comigo e às pessoas que desde o começo que me acompanham, desde o comecinho de tudo me acompanham, aqueles vídeos treinos, aqueles vídeos que a imagem é ruim, me acompanha desde sempre, viu minha evolução, viu até onde eu cheguei, eu queria agradecer a cada um de vocês, queria agradecer as meninas que fazem parte do nosso curso online, que está lá fazendo o nosso curso, o pessoal do Suporte, que é a Qbook, que são parceiros do canal, lá do nosso curso online, que são nossos sócios. E queria desejar a todos, as meninas do grupo do WhatsApp, que é o grupo dos PDF pago, as meninas do grupo do WhatsApp, que é o grupo do canal aqui, que temos o grupo do WhatsApp, queria desejar a todos, a minha família principalmente, um feliz ano novo, que possamos ter muito mais alegrias este ano, né? Que possamos ter muita saúde, porque o resto a gente corre atrás. Então, saúde é tudo. E eu te desejo o quê? Saúde, perseverança e muita paz, tá? E hoje eu queria te chamar para fazer o quê? Te convidar para fazer esse lindo look. Olha esse lindo look. Ai, filha, quieta. Look maravilhoso. Olha só que lindo. Pois é, você vai aprender hoje o passo a passo dessa linda roupa aqui no nosso canal do YouTube. E você vai ver quanto que é fácil fazer essa roupa. Fica aqui, filha. Quanto que é fácil fazer essa roupa utilizando o quê? Olha só. Os gabaritos. Essas duas partes do gabarito. Você vai fazer e você encontra onde? Na Mundial Régua. É só acessar o site da Mundial Régua e adquirir o seu se você ainda não tem. E se você me acompanha há muito tempo, você já tem, eu tenho certeza. E o tecido? Que tecido é esse, Aurinho? É um tecido cetim de seda. É o quê? Na maior loja online de tecidos do Brasil. Que é a Máximos Tecidos. É só você acessar o site que você vai encontrar esse tipo de tecido. E muito mais tipos de tecido para moda pet também. E aí? Vamos gostar? Vem com a gente. Bom, gente, olha só. Vamos utilizar o molde base, tá? Olha só, vestidinho, frente única, sainha. Mas não poderia deixar. De quê? Esse tecido, ele é um cetim de seda. Hoje, eu encontrei esse tecido lindo, maravilhoso. Presente na Máximos Tecido. Olha só. Não poderia faltar o último vídeo do ano com os tecidos da Máximos Tecidos, né? E não poderia faltar também. E vamos utilizar molde base. Olha só. Que é o quê, Aurinho? Tan, 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 tan. Os gabaritos da Aurinho Moda Pet. Que está disponível com a Mundial Régua, parceiríssima do canal também. Olha só. Você vai utilizar essas duas partes do molde base para fazer esta roupa. Feito o molde base. Olha só. Topper e saia. Sendo que vai cortar no cetim de seda uma vez. E no tricoline uma vez. A parte do topper também. Tá? Feito isso, você vai cortar o quê? Olha, velcro. Velcro. Deixa a margem do velcro. Sete igual eu ensino, tá? Vamos fazer um lacinho. Dobrou o meio. Olha só uma tirinha de tecido. Dobrou o meio. Olha só. Esse aqui. Vamos colocar aqui o meio. Uma espuminha fininha. Uma argolinha para colocar o meio. Tá? E aqui. Como eu não queria mudar o tom da florzinha. Eu fiz o quê? Esses tipos, um lacinho. Olha só. Cortei o tecido. Queimei as bordas. Costurei ao meio. Uni. Olha só. E formou. Essas partes. E eu vou utilizar três. Para dar um toque especial. Tá? E aqui. Vamos utilizar tiras. Para cobrir essa parte de cima inteira. Tá? Vamos utilizar tiras. Tiras de quantos centímetros, Aurí? A largura é de sete centímetros. O comprimento é aqui, olha. Daqui ao coste. Que é do pescoço ao coste. E vai indo até o final. Tá bom? E é isso. Vamos lá. Que será que será? Bom. E vamos lá, né? Meus amores. Vamos fazer o seguinte. Olha só. Nosso centímetro. Dobrar ao meio, tá? E vamos costurar a nossa borda, né? Olha só. Essa aqui é a parte do laço, tá? Estourar. Solto. Parinho. Esse aqui é um setinho mais firme, tá? Bem gostoso para trabalhar. Olha só. Feita a parte do laço. Eu vou cortar aqui. Ótimo. O que que eu vou fazer? Vou vir aqui. Colocar o laço em cima. Aqui da minha almofadinha, né? E vamos costurar as laterais, tá? Do outro lado. Do outro, tá? Vou cortar a sobra da lateral. Tá? Dos ladinhos que eu costurei, né? Bota toda a sobra, tá? Minha tesoura é muito exagerada. Vamos lá. Olha onde grudou. Cortei. Vou virar essa parte aqui. Jogando aqui, ó. Para o meu meio, tá? Então, vamos lá. Virar essa parte. Cuidado para você não rasgar a sua espuma, tá? Então, você corta direitinho. E organiza com cuidado, delicadeza, tá? Organiza o laço. Olha só o formato. Ficou nos laços. Feito isso, vamos fazer o quê? Vamos colocar uma linha ao meio, né? Amarrar. Amarrar. Tá? Enrolei uma linha ao meio. Vou organizar o lacinho. Rapidinho, você faz isso. Pronto. Olha o meu lacinho. Por quê? Eu vou passar ele aqui, ó. De um lado. Organizando. E... Passar... Para o outro lado, tá? Essa argolinha aqui é de plástico, tá, gente? E a espuminha tem que ser pequenininha. Porque senão, você viu, né? Tem que forçar. Ótimo. Aqui essa linha. Vou tirar ela. Por isso que eu só enrolei, tá? Olha só. O formato do meu laço. Depois, na hora que eu costurar, ele vai sentar e vai ficar assim. Porque senão, fica feio, né? Aí, eu vou organizar as bordas. Pontinha, certinha. Mesmo medida para cada lado. Depois, você costura. Ótimo. Vai costurar na mão, né? Pronto. Primeiro de tudo, lacinho, né? Agora, vamos aqui. Depois, vamos para a parte do nosso toque. Primeira saia. Deixa eu ver qual é o direito. Mais doisinho, tá? Vamos costurar. Toda a volta. Olha, retrocesso. Costura toda a volta, tá? Acabado. Organiza. Pronto, eu organizo aqui. Costurei. Costurei. Vou faltar aqui, ó. Parece contato. Deixar o tecido todo para o fogo. Vamos. Vamos costurar toda a barra, abrindo certinho, para que ela forme bonitinha, tá? Tá? Costuramos. Vamos aqui, olha só. Depois que vira a peça, ela já forma, né? Ela fica certinho, tá? O que você vai fazer? Você vai costurar o coce. Para firmar, né? Uma a outra. Vamos organizar. Eu gosto sempre de puxar o tecido branco, que é o fogo, meio centímetro para cima, tá vendo? Para não aparecer na barra, tá? Viu? Olha só. Parte de cima. Ótimo. Vou logo pegar aqui, olha, meu meio. Fazer minha marcação. Um pico. Pronto. Vamos reservar novamente. Vou reservar meu forro. Vou vir aqui, olha. Parte de cima. Já estava dobrada e eu teimei e abri, né? Vamos aqui. Pique ao meio, tá? Feito o pique ao meio. Vamos pegar a parte do lado direito e vamos seguir aqui, olha. Tá vendo? Toda essa parte aqui, ela estava, o que, aberta? Eu fiz o que? Overloquei a lateral. Ah, só deixei o que? Uma parte dela sem overlocar, tá? Aí eu peguei, overloquei. Marquei o meu meio. Aí eu venho lá. Vou deixar o espaço da costura, tá? E vou colocar aqui o ombro, tá? Vou botar, abaixei. Aí eu vou vir aqui, olha. Pra você perceber. Vamos ver se a câmera vai pegar. Tá vendo? Aqui tem um pique. Vou passar aqui, olha. A overloque em cima do pique, tá? Certo? Então vamos lá. Colocar aqui em cima do pique, certinho. E vamos costurando. Percebeu que eu puxei, né? Ótimo. Vou pegar o outro. Virar, daurei. Pra trás. Tá. Aqui, olha. O pique onde eu parei, tá? Aqui, olha. Pique. Vou pegar a outra lateralzinha aqui da overloque e vou colocar aqui, olha. No pique, tá? Por isso que eu parei. Pique com o pique. Só que eu vou colocar o meu ombro certinho lá em cima. Aí eu vou colocar aqui, olha. Parei. E vou costurar até lá em cima do meu ombro, tá? Sendo que, deixei minha margem de costura, olha aqui, olha. No pescoço. Tá? Toda volta. Ótimo. Sobrou o quê? Sobrou essas pontinhas aqui, olha. Cortar. Cortar. Tá vendo? As overloques se encontraram aqui, ó. Ao meio. Ao pique. Tá? Então, vamos. Agora vai jogar umas para um lado e outras para o outro lado. Então, vamos lá. Olha só. Coloca aqui cobrindo o overloque, né? Por isso que tem o overloque para não desciar. Coloca cobrindo. Vamos tampar. Baixa a agulha. E vem aqui, olha. Costurando, cobrindo. Sendo que você tem que deixar quase a mesma medida certinha, tá? Vou cobrir, olha só. Parei. Costurando. É um mexidão bem simples, bem facinho de fazer. Mas você tem que ir de um lado para o outro, do outro para o outro, tá? Certinho. Para não ter erro, tá? Você está desenhando, bebê? Tá bom. Agora a minha mamãe vai, tá? Aí aqui, olha só. Opa. Já organiza certinho a orinha. Está vendo? Para fazer o formato. Olha só o formato que está ficando embaixo. Olha isso. Formato do meio. Que lindo, né? Muito simples, muito fácil de fazer. E vai ficar o quê? Lindo, maravilhoso. Esse aqui, olha. Já vai pegar o quê? Aqui na lateralzinha. Um pouquinho, né? Vamos cobrir aqui a lateral. Organiza a origem. Baixei a agulha. Olha. 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 Pronto. Vou vir aqui do outro lado. Olha só. Formato. Gente, que tudo. Ai, que lindo. Né? Já vou subir. Tudo organizadinho. Olha só. Achei. Olha que máximo que está ficando. Olha só. Que lindo que está ficando, né? Se você quisesse parar aqui, era só você fazer o seguinte. Peguei essa parte. Costurando. Assim. Já dobrado. Tá? Que aí já finalizava aqui. Mas como ele é tudo feito assim, vamos aqui, olha só. Coloca na lateralzinha, porque, olha só. Vai esconder aqui na lateral, tá? Nessa parte. Já vamos lá. Certinho. Bonitinho. Tem essa curvinha, tá vendo aqui? Na volta. Vamos aqui organizar, tá? Curvinha. Toda a volta. Agora é só você seguindo. E o vídeo vai acelerar. Acelerar. Ótimo. Depois fizemos tudo isso. Vamos aqui, olha só. Tá vendo? Abri a tirinha. Coloquei. Coloquei. E vou cruzar aqui, ó. Fazer o acabamento. Porque aqui vai de velcro, tá? Então, vai. Acabamento. Viu? Para tampar. Vierta. Verla. Olha só. A loja. Por cima do overlock. Costura. Dobra. E... Costura. Faz um acabamento, né? O processo. Ótimo. Tampamos nossa costura. Bem simples, né? Deixa eu só firmar essa parte aqui. Firmei. Vou cortar aqui essa sobra. Olha só. Fazendo a curva certinha, gente. Tá? De um lado. O outro também. Ótimo. Olha só. Que lindo que ficou, né? Toda organizadinha. Parte da frente. Corta aqui. Sobra. Olha aqui, tá vendo? Tanto sobra. Então, vamos aqui. Retrocesso. Vou cortar aqui retinho, tá? Ótimo. Corta essa sobra aqui. Tá? Acabamos. Olha só que gracinha. Ficou? Olha que sem vestida. Olha isso. Que lindo. Você vai pegar o quê? As florzinhas, né? Para costurar aqui. Olha, se você tiver florzinha mesmo, você vai costurar. Tá? Pode ser assim. De cantinho, tá? Vai ficar lindo. Então, vamos. Calma aí. Cadê o meu forro? Deixa eu pegar meu forro. O topper. Né? Achei. Ótimo. Então, vamos. Por quê? Vamos. Olha só. Margem da lateral, tá? Corpo. Por quê? Aqui onde vai ter velho, que é a parte da frente, tá? Beleza. Vamos costurar aqui toda a volta. Baixa a agulha. Tá, olha. Retinho. Você vai entrando. Aí, se você não tiver, assim, falar assim, não, Florinho, mas pra mim ele vai estar dançando, que é setinho e tal, você pode fazer o quê? Coloca aqui o tecido e coloca o alfinete, tá? Para firmar ele. Perceba que eu puxei a parte do forro, porque ele sempre volta porque é setinho, entendeu? Por isso que eu falei, se você não tem muita prática, coloca o alfinete toda a volta para fixar, tá? Pronto. Agora, olha. Pique. As curvas, né? Posso fazer o pique certinho, então. Agora, essa sobra. Sobra aqui, olha. Um pique até a costura, tá? Essa sobra. As pontinhas. Ótimo, Maurinho. Ó, estamos fizendo os piques, vamos limpar aqui. Agora, vamos virar nossa peça, tá? É bem rápido agora, né? Nossa roupinha fica pronta, um segundo, tá? Olha isso. Organizando. Virando a nossa peça. Pontinha. Vamos virar, tá? Vamos virar, tá? Aqui, tá? E aí, tá? Vamos virar. Vamos virar... Vamos virar aqui. Vamos virar aqui, tá? Olha isso. Ótimo. A parte da frente. Olha isso. Aqui você vai costurar, aí vai assentar a costura, tá? Então, vamos aqui pressupontar aí. Toda a minha volta. Baixei. Vamos pressupontar. Sabe por quê? Pressupontar. Para que a costura não volte, tá? Porque senão ela pode correr risco de, opa, saiu de fora. Nossa, olha isso. É horrível. Não é horrível. É o que acontece. Olha só, viu? Se você não pressupontar, vai fazer assim. Aí vai abrir, tá? Se você pressupontar e tira aqui, ó. A pontinha. Aí vamos. Parei. Nossa, que lindo. Ótimo. Olha só. Tá vendo? Tudo firme. Coisa mais linda. Aí bem. Vamos pegar aqui, ó. Florzinha. Vamos supor que você tenha comprado a florzinha. Você comprou a florzinha? Vamos costurar aqui, ó. Uma. Duas. E... Três. Tá escutando se está linda a minha máquina? Sinal que ela está dando pitinho, tá? Também, né? Cansou o ano inteiro, né? Tem que mandar para manutenção, né, gente? Pronto. Olha só. Esse retrocesso. Costurei minha florzinha. Se você tiver florzinha da cor do tecido. Não precisa fazer, né? Tipo, assim. Olha que gracinha. Parece que ela tem umas pérola. Ou umas pedrinhas, tá? Vamos para a saia. Saia. Pique. Certo? Certo. Meio. Cadê o meio ali? Meio foi aqui, ó. Meu meio é essa parte aqui, tá? Vamos lá. Mostrar. Ótimo. Vou fazer o quê? Vou vir aqui, ó. Dobrando. Todo mundo drapeado, né? Lembrando que eu vou fazer três, tá? Então, que é o meio, eu vou, olha só, coloquei no meio certinho, então fica o meu dedo firmando o meio. Vou colocar certinho. Coloquei certinho? Ótimo. Vou voltando para o outro lado, agora o drapeadinho. É três, né? Ótimo. Voltando, olha só como fica a nossa saia, tá? Olha a parte de cima. Olha isso, que coisa linda, né? Vou verloca. Não a parte do top, não. Ele fica muito grosseiro. A parte da saia, tá? Então, isso aqui, ó. Eu retrocesso. Eu vou organizando. E vou pré-pontar, tá? Certinho. Opa. E é processo. Pronto. Sai. Olha só. É só esse formato. Minha sainha, linda, farradinha. Olha a parte de dentro, simples. O vestido simples é esse aqui, né? O vestido moderno, ok? A parte de fora. Olha que lindo. Aí, o final, é só que você colocar o lacinho, tá? Pode colocar ele ao meio ou pode colocar do lado, tá? Porque já tem lacinho aqui demais, né? Filosinho aqui demais. Aí, se você não quiser colocar ao meio, pode colocar do lado, tá? Coloca belto ou botão. Prefiro botões, tá, gente? De botões de plástico, tá? De pressão nas laterais. E é isso. Nosso grande final, nosso vestido liso, ó. Maravilhoso. Espero que todos tenham gostado. E até o próximo ano, pessoal! Até o próximo ano, pessoal! Até o próximo ano. Tchau, tchau.